Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então Alegria que me dá É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão